Olá galera, mais uma cidadezinha interior da França, que bonito aqui, não sei como que é o nome, vocês não me perguntam, pô Jair, você devia dizer o nome da cidadezinha, são muitas, muitas, então às vezes eu não vejo a placa, passo correndo, só procuro filmar mais a arquitetura para vocês darem uma olhada, mas às vezes eu lembro, são muitas cidadezinhas, a gente se confunde muito o nome, aqui ó, comprei um suco de maçã puro ali ó, da Colônia, que vem na estrada. Que delícia, nossa, suco de maçã natural, muito bom hein, passamos a cidadezinha, vou dar um pause. E aí pessoal, beleza, tamo de volta, tamo de volta, aí tamo quase chegando em Cisteron, Olha lá, vocês vão ver aqui, aqui tem muitas construções em cima dessas rochas, tamo velando na frente lá, parece que tem alguma coisa lá hein, muito bacana, muito legal. Tamo na França, acabei de abastecer ali, aqui tem uma cidadezinha aqui, deixa eu ver se consigo, ah, vocês vão lendo as placas aí ó, eu não vou ficar falando o nome de cidade, porque eu, não sei, vamos lendo as placas aqui, que vocês veem, que vocês vão tentar deduzir, procure no Google aí, eu vou ficar falando aí, pra vocês aí, lá em cima da, tem um, tipo uma chapada, do, um, acho que é uma pedra lá, vamos ver, não sei, nunca passei lá, vamos ver lá como é que é, olha as placas aí, vamos lendo aí, vamos lendo aí que vocês vão ver aí. Já tá difícil pra falar o português, ele vai tentar falar esses nomes estranhos em francês aí, vai sair tudo embolado aí, é mais ou menos isso, eu vou começar, vou começar lendo, vou começar a falar, falar o negócio, aí ó, Caraca, que bonito, aqui ó, zonas artesanais, pega uma área de artesanato isso aí, hein, Provavelmente fazem algumas coisas aí, ó, artesanão, legal, A exposição de fósseis, deve ter ali, viu, a placa lá, exposição de fósseis, Essa, com certeza, né, nessas rochedas aí, deve ter muita, muita coisa de fósseis. Bastante plantação de maçã, de, já tem uns lugares aí que tem morango, Olha, vamos lendo as placas aí, ó, 800, olha que legal lá, rapaz, Aquele negócio lá no meio, lá em cima, faz um, tem uma muralha enorme, Um castelo, sei lá, um troço legal, tá lá em cima, lá, lá é a Fortaleza, Bem lá em cima, ó, vocês estão vendo meio longe, hein, mas dá pra ver, ó, lá, ó, é enorme, hein, não é uma cozinha pequena baixa não, é que a gente tá no vídeo, vocês não conseguem ver, é muito grande, Fortaleza de Sistejão, Passando aqui, ó, tem bastante flores aqui, ó, é, eu gosto pra jardim, essas coisas, ó, Verglé, verglás, verglã, verglé, deixa eu ver se eu consigo falar, ver, ver, verglá, 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 verglá é quantos, olha só que lindo, Esse, que diz ali, aquelas placas de advertência ali, é verglá, é, pra cuidar que quando tem neve, derrapa, desliza a pista, Xiu, cara, escorrega, olha que bonito aqui, nossa, aqui não deu de ver ali, galera, mas é, vou subir aqui pra esquerda, Muito legal essa área aqui, essa região aqui, Tem hotéis, tem bares, tem área turística aí, ó, Que encantador aqui, olha essa pracinha bem no meio aqui, ó, apaixonante, hein, ó, Área de banho, Olha só, galera, ó, quanto carro aqui, ó, essa aqui, é a fortaleza de Napoleão, A cidade de Sisterron, mas é a fortaleza de Napoleão, olha que bacana, Encravada na rocha, olha lá, a janela de defesa, É uma muralha enorme, alta, pra não ser, ser tomada, né, Esses carros aqui, tudo, tem pra visitar, eu não vou subir lá, não vou perder muito tempo, Essa montanha aqui também faz parte da, da, da área da defesa, Olha que legal, a BMW, que antiguinha, ó, ai, que chique, hein, Olha aqui pra vocês verem, tem essa parte aqui, ó, Muito legal também, hein, ó, tem o viola embaixo, verdinho, tá bom, Olha aqui, ó, o gipeiro lá, que bonito, ó, Galera do, das aranjas, velho, ó, só o jipão, hein, Legal pra caramba, o que vocês acharam aqui, galera, bonito, né, Então essa aqui, essa é a famosa, Fortaleza de Napoleão, Vocês estão vendo lá, em janelinha, Muito bacana, é alto pra caramba, Deve dar uns 200 metros de altura, Não parece no vídeo, mas é muito alto, Chique mesmo, hein, Bora lá? Então galera, essa é a Fortaleza de Napoleão, Eu não vou entrar lá, Pelo seguinte, Vou perder muito tempo, é igual o castelo, Que vocês viram o castelo de Xion, que eu filmei, Tem vídeo aí, procure aí, Olha ali, ó, a placa ali, ó, Esse castelo, essas construções aí, Aí não dá pra dizer quantos anos tem, Isso aí é coisa de século, De 100 anos, 200, 300, 400 anos, É coisa muito antiga, Não dá pra precisar não, O Paulo Ferencz que vai achar pra vocês aí, O que que é essa fortaleza aí de Napoleão aí, Da cidade de Sisterron, Na França, Aí eu vou pôr o ícone aí embaixo, Na descrição do vídeo, Eu vou pôr pra vocês a, O que o Paulo Ferencz, Ô Paulo Ferencz, Mas diminua um pouco esse texto, Faz um resumo, Não faz uma bíblia aí não, Só faz um resumo por cima aí, E daí a gente vai vendo, Bastantes barzinhos aqui, Muito legal, Legal mesmo, hein, Olha só, Faz a igreja antiga lá, É aqui assim, O pedestre manda na circulação, Muito legal, Pessoas bem descoladas, Referentes, Com trajes estranhos, Tudo construções muito antigas, Construções aí, É, Com toque de modernidade, Algumas reformadas, Outras, Olha só, Aqui tem tudo passagem subterrâneas, Aqui ó, Ali, Viu ali passagem subterrâneas, Olha aqui ó, Castelinho aí, Uma torre, Uma cidade da época de, De revolução, De Napoleão, Essas coisas, Muito legal, Hein, Deixa eu ver aqui, Pra cá, Nice, Cara, Que lindo, Magnífico, Hein, É, Às vezes tem gente que pensa, Pô, Que que você tá vendo de bonito aí, Isso aqui gente, Significa se, É, Pra quem era um nada, No meio do mato, É que nem, Ó, Hospital, Hospital, Então a gente fica impressionante, Eu acho tudo isso, Muito impressionante, Porque, Ver da onde que a gente, Saiu, Percebeu, Surgiu, E tá aqui, É muito legal, Viu, É uma, Uma, Uma coisa que deixa a gente assim, Bem, Bem emocionado, Vai lá galera, Agora que eu vou pegar, A Fortaleza de frente, Pra vocês verem, Olha que bacana, Muito legal, É a Fortaleza de Napoleão, Eu não vou entrar lá dentro, Porque é muito, É muita coisa, Pra fazer num dia só, Se não, Deixa eu dar um zoom aqui, Pra ver vocês, Se tu vira lá, Olha lá, Lindo pra caramba né, Vou tirar uma foto ali fora, Depois a gente emenda, Beleza galera, Sistema de trilho, De trem, Bacana pra caramba, Olha lá os pés de Oliveira, Olha lá, Pés de Oliveira, Essa montanha faz parte da Fortaleza, Eu filmei do outro lado, E lá tá, A Fortaleza de Napoleão, Buscando o Google, Que vocês vão ver, Que coisa magnífica, Impressionante hein, Muito alto, Muito, Muito, Muito mesmo, É, Impressionante, Cidade bem turística, Um local bonito, Um local, É, Mágico, Assim, Pra gente que vive num, Viver num mundo tão, Diferente, É um lugar bem mágico, Lugar bacana, Bora lá, Vamos tocar pra frente, Tem muita coisa pra nós filmar ainda, Pra ver, Bora lá, Bora lá, Bora lá,